Oi meus amigos, primeiramente quero agradecer a todos vocês, e também quero falar, que falta muito pouco para alcançarmos mil inscritos, vocês que estão aqui e não são inscritos no canal, já aproveita se inscrevendo e ative o sino de notificação. A atriz Ludvika Paleta, dona de suas curvas poderosas, foi destaque nas redes sociais nesta segunda-feira 31, a poderosa compartilhou uma série de fotos ao curtir um dia na praia usando um biquíni, e recebeu ótimos feedback. Na primeira foto, a musa surge vestindo uma camisa branca, em seguida, a artista dispensa a camisa branca e opta por um biquíni, exibindo todo o seu corpasso, suas curvas dançantes e sua barriga zerada, chamou demais a atenção. Na legenda ela completou o clique escrevendo, saudades da praia, os gelo, os amigos, o mescal, as risadas e o chocolate. Na sessão feita para comentar, os fãs não economizaram na hora de elogiar a beleza da atriz. Que mulher meus amigos, que mulher, se derreteu um seguidor. Até a cantora Nahi, fez questão de comentar, uau, que bárbara. Agora queremos saber de vocês, deixe um comentário sobre a Ludvika Paleta, e lembrando a todos que estamos quase chegando aos mil inscritos, você que não é inscrito, se inscreve aqui, conto com todos vocês.